O mundo acordou hoje com uma notícia tragédia. John Lennon, um dos Beatles, morreu assassinado. A Hungria abre a fronteira com a Áustria e começa a fuga em massa dos alemães orientais para o ocidente. O Brasil teve até hoje à tarde sete constituições. A oitava já está em vigor. Aí aparece a cena. Então quanto mais natural, porque o cinema perde naturalidade. Que você tenha hoje uma noite de reflexão, uma noite de civismo, uma grande noite. Boa noite. Breve nos cinemas. Vamos gravar? Tchau. Tchau. Obrigado.